Fala galera, tudo bem? Não sai daí não, porque o olhar urbano já está no ar. E o bairro dessa semana é o Santa Amélia. Situado na região da Pampulha, ele possui uma vida noturna, animada e um forte comércio. Situado na região da Pampulha, o bairro Santa Amélia teve um grande surto de desenvolvimento, a partir de 1996. Época em que a Caixa Econômica Federal retomou os financiamentos de imóveis com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços. Nesta época, o Santa Amélia era um dos poucos bairros da região que ainda tinha oferta de lotes vagos. O bairro Santa Amélia conta com uma boa infraestrutura, tendo à sua disposição um hipermercado no bairro vizinho, Itapuã, além de lojas, sacolões, açougues e agências bancárias. As suas principais vias de acesso são pelas avenidas Antônio Carlos, Cristiano Machado e Carlos Luz, e conta com uma população estimada em 6.500 pessoas. Dentro do bairro, o movimento é grande nas avenidas Portugal, que corta quase toda a região, e Guarapari, que é um ponte para os moradores. Nela, há muitos restaurantes, ponto de encontro dos jovens, principalmente à noite. Se essa rua, se essa rua fosse minha... Fala, galera do Olhar Urbano. Hoje o nosso bairro é o Santa Amélia. E aí, vamos lá dar uma conferida? Você é morador do Santa Amélia? 40 anos. Qual o local que você costuma mais frequentar aqui da região de Santa Amélia? Aqui, o Tupacuzei, pura verdade. Nenhum. Eu acho que o comércio, a respeito do supermercado aqui, é muito fraco. A respeito do padarista, que não, que tem bastante variedade aqui no bairro. Qual a sua opinião sobre o comércio? Acabei de reparar que você está comprando alguns pãezinhos. O comércio aqui é muito bom, muito forte. O comércio aqui é tranquilo, estou muito bem assistido por farmácias, restaurantes. Aqui tem tudo isso. Qual o local que você costuma mais frequentar por aqui? Normalmente, eu vim muito aqui na Vezé Guarapari. O que você mais gosta de fazer aqui no bairro? Academia, né? Um passo de futebol aqui perto. Sexta-feira à noite, tem uma boa quantidade de pessoas aqui da nossa cidade, a gente interage nos restaurantes. O que você tem a falar sobre a segurança do bairro? Péssima, né? Poderia ter uma condição melhor desses policiais aqui nessa região, muito assalto. Falta um pouco mesmo de policiamento e tal, eu acho que é bom para a segurança, principalmente a gente que anda muito a pé e tal, tem que ter uma segurança mais reforçada. A região é uma região muito pacata, né? Vários comércios de família aqui também. Não é uma região muito movimentada, mas está com o seu comércio em crescimento também. O que você mais gosta de fazer aqui na região? Na Lagoa, caminhar, levar meus filhos para andar de bicicleta. Na verdade, é academia. O que tem mais aqui para fazer é que eu acho tudo muito longe. As coisas aqui no bairro eu acho tudo muito distante, então o momento que eu mais gosto é andar, caminhar, malhar, quando dá, né? Tudo aqui é difícil. Não tem um supermercado, não tem um hospital, não tem uma creche, não tem uma clínica, não tem nada. É um bairro muito populoso, é um bairro muito bom. Essa avenida Guarapari, por exemplo, é top de barzinho hoje no Belo Horizonte, mas ela é muito carente nesse sentido de condução. Facilitando a vida dos moradores, o Santa Amélia conta com um comércio diversificado. Roda a matéria! O bairro Santa Amélia apresenta uma grande variedade no comércio, que vão de lojas de roupas de todos os tipos a livrarias, que estão concentradas na Avenida Guarapari, uma das principais do bairro. Aqui no bairro tem vários tipos de loja, né? Loja de roupa, loja de roupa infantil, tem comércio igual de alimentação, né? Então, com isso, faz com que o bairro cresça, né? E traga mais pessoas também. Moro, estudo, trabalho na Avenida Guarapari. Aqui tem muita coisa que a gente precisa no dia a dia. Então, se você tem tudo, comida, lazer, trabalho, estudo na Avenida, fica muito mais fácil. De maneira geral, muitas coisas a gente acha que agora, por exemplo, fornecedores, etc, todos são em outros bairros, não tem como. Para os lojistas, o comércio no bairro Santa Amélia vem crescendo a cada dia. O bairro também tem sido valorizado. Com isso, traz bastante pessoas e muitas vendas também. Há quanto tempo que a loja está aberta aqui no bairro? Há menos de um mês, né? Nós resolvemos abrir para trazer uma livraria da qualidade das que tem na Savasco, com acervo muito bom, aqui na Pampulha. Que não há, pelo menos que eu saiba, nenhuma livraria de rua por aqui. A movimentação do comércio em geral do bairro é muito boa. No mês do Halloween, não poderia ser diferente. Fica bem intenso. A gente mal tem tempo de almoçar ou de fazer qualquer lanche, porque realmente é muito procurado. O Halloween vem crescendo bastante em Belo Horizonte, principalmente nas escolas de inglês e tudo, o pessoal procura. Procura maior ainda é o tema de terror mesmo. Apesar de ter um bom comércio, a Avenida apresenta algumas deficiências. Olha, eu acho que é muito bom, né? Porque te dá acesso a vários serviços, mas eu acho que ainda falta aqui na Guarapari algumas outras coisas, como bancos, livrarias, né? E outros locais que não sejam apenas para a vida noturna, né? Mas também serviços essenciais para o bairro que estão faltando e para a vida diurna também, né? Em relação à Avenida Guarapari, o que você acha que falta nela? Um banco, principalmente. E assim, eu particularmente não sinto falta de nada, não. Para mim, ele me atende muito bem. Mas claro, que sempre que tiver um comércio, só valoriza a região. Como que é o policiamento do bairro? O policiamento, como em todo Belo Horizonte, às vezes é meio problemático, né? Mas até então não tivemos nenhum problema e os comerciantes aqui também não têm reclamado muito, não. Violência tem para todos os lados, né? Aqui também tem. Mas a gente ainda consegue andar com tranquilidade no meio da rua. Olhar Urbano vai para um rápido intervalo e já, já está de volta. Tchau, tchau.